Eu gostaria de ser contabilista, para poder controlar bem o dinheiro lá no banco. Eu quero ser jogadora. Eu quero ser modista. Tendemos muitas coisas, abordar, fazer costura, dançar, mais duas coisas. Eu gostaria que eu fosse uma médica, para poder salvar vidas de muitos jacinhos que estão necessitados. Eu só estou a agradecer a Pedro. Gostei muito. Nós queríamos que existissem mais salas, né? Porque estamos a ver que o crescimento delas é muito melhor na sociedade. A experiência que elas têm é muito importante para a nossa população. Se terminar o meu nível secundário, eu quero ser enfermeira, para ajudar muito em vida, para salvar muita vida. Eu sou criança. Tenho o direito de estudar. Tenho o direito a ter um homem que todos me chamam. Tenho o direito de assistência médica. Tenho o direito a ter respeito com meus pais. Eu, quando crescer, quero ser advogada. Porque no meu país há muita injustiça. Quando crescer, quero ser professora. Não quero ensinar as pessoas. Quando concluir os estudos, quero ser contabilista, para ajudar o meu país. Eu sou Mira. Estou a fazer faculdade. Tenho um sonho de fazer filosofia. Mas quando eu me trago muito, eu estudo aqui. Eu sou uma psicóloga, para ajudar no problema das pessoas. Eu sou uma psicóbora. Eu vou me fazer fé wireless. Eu estou a fazer loja. Quando eu crescer, quero ser parceira, para ajudar o meu país. Chamo-me Fátima, quando crescer quero ser jornalista para informar o nosso povo do que acontece no nosso país. Chamo-me Sabina, quero ser pilota para guiar o amanhã. Jesus, Jesus amanhã! Jesus, Jesus amanhã! Jesus, Jesus amanhã! Jesus, Jesus amanhã! Eu, depois de fazer o meu nível, gostaria de fazer construções civis para construir casas bonitas, grandes, fortes. Faz favor, levanta a menina. Me mostra a TPC, faz favor. Eu não fiz. Não fez por quê? Eu estava cozinhando. E essa não está mentindo, está mentindo. Você como gosta de gelar, quando eu estou a fazer o seu dia. Eu não fiz a menina. Amanhã, o prazer está encarregado, tá? Que encarregado? Meu pai ou tua mãe? Meu pai é taptista, minha mãe é uma chambeira. Tem cara, já era um tempo para vir aqui na escola, só para dar goza de cabeça. Meu pai, você amanhã é minha pessoa. Oi, moça. Oi, você está bem? Estou bom, obrigada. Estás bonita? Sempre, aquele menino de uniforme, você é de uniforme, eu não gosto. Eu ouvi o bem aqui. Vou te dar caro, vou te dar tudo o que você quer. Agora, amanhã, você está com caro também? Não. Falta prometer. Está aqui. Eu te dê para você não procurar Romy. Você trazer para a doença. Ah, isso mesmo é dinheiro, isso aqui. Esse dojo mesmo é dinheiro. Ai! Ah, doente! Calma, calma, calma. Vinha aqui, vinha aqui. Puxou, 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 puxou. Vinha. Vinha, vai, doente. Ajuda-lá, ajuda-lá! Aonde? Aqui mesmo! Tranquilo! Mãe! 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 Quando crescer quero ser arquiteta para ajudar nas construções das casas. Quando crescer quero ser a minha primeira para ajudar aqueles que estão doentes. para ajudar aqueles que estão doentes. Quando crescer quero ser alfandigado e aproveitar as ilegalidades. Quando crescer quero ser professora de inglês. Mãe! Mãe! É momento para pensar! É momento para mudar! É momento para viver! É momento para descansar! Mãe! Mãe! E aí